Boa noite, o tópico que a gente vai falar de Zatashem hoje à noite é um tópico mais global, tá bom? É um tópico que eu pensei faz muito tempo nele, acreditem em mim e a gente muitas vezes escuta esse tópico proveniente de talvez de pessoas que talvez não tenham um background baseado natural mas eu queria falar pra vocês que eu fiquei surpreso e impactado com a importância que a Torá do Shá quando a gente fala de Torá, quer dizer, Torá, Mará, e nossos hachamim dão para esse tópico que a gente vai falar hoje à noite nos olhos de Hashem. Vamos lá! Bom, eu tive uma pergunta muito forte no primeiro ano que eu cheguei na Yeshiva então já que aqui todo mundo conhece a minha idade, eu conheço a idade de todo mundo então eu vou falar o ano pra vocês eu lembro que eu cheguei em Baltimore e faz 29 anos atrás tem uma das cenas, eu, Baruch Hashem, lembro de algumas coisas e cada dia pra mim valeu ouro mas eu lembro de uma das cenas que eu lembro era que eu estava estudando com uma pessoa de Nova Iorque era meu Havruta, ele estudava lá, Baltimore era mais ou menos 3 horas e meia de Nova Iorque de carro, e uma pessoa que morava lá um pouco mais velha do que eu e ele me dava aula, porque eu tinha acabado de chegar e estudava comigo o Rumash e aí a gente chegou numa passagem, eu fiquei com uma pergunta que faz 29 anos, eu não sabia a resposta dessa pergunta e hoje, no mérito de vocês ouvintes, a gente vai ver a pergunta se Deus quiser eu lembro como se fosse hoje, quando eu estava sentado, eu lembro onde eu estava sentado no Betamidrash quem era a pessoa, que hora do dia era, parecia hoje eu conto pra vocês o seguinte em Sefer Shemot, eu lembrei, nunca mais consegui esquecer Perek Bet, Pasuk Yud David, 14 a história a gente conhece, mas eu queria encarar com vocês um Urashi não mais ou menos, mas de verdade não que o Urashi, a gente imagine o que ele falou o que ele falou de verdade, a tradução Moshe Rabenu, ele estava no Egito e aí ele vê um homem egípcio batendo num judeu antes da gente ser salvo, no começo da escravidão beleza de repente, o que Moshe Rabenu faz? está escrito que ele olha pra um lado e olha pro outro lado literalmente também o Urashi traz a classificação, mas literalmente também ele vê que não tem ninguém olhando e, por uma razão, o Nalahá tem uma razão por que ele fez isso ele usou o nome de Hashem e ele matou aquele egípcio porque ele estava batendo no Eudi sem razão só pra machucar o Eudi só pra fazer ele sofrer no dia seguinte, Moshe Rabenu sai de novo do palácio vai visitar os outros Eudi que estão lá apesar que ele estava no palácio ele sentia por outros Eudi porque ele também era Eudi e aí ele olha e vê dois Eudi se batendo ele vê um Eudi batendo no outro opa, agora o cenário mudou antes era um egípcio batendo um Eudi agora são dois Eudi brigando Moshe Rabenu fala olha, isso pra mim é absurdo ainda não sabia o que ia vir por trás das próximas gerações então ele falou pra eles olha, Chubaquique, o que está acontecendo com vocês? aí esses dois Eudinho falaram pra ele você veio se meter na nossa briga? olha o que aconteceu você vai fazer com a gente hoje o que você fez ontem com aquele egípcio? em outras palavras, você vai matar a gente igual que você matou o egípcio ontem? aí Moshe Rabenu fala as seguintes palavras naturais só vou ler e traduzir vai homem a hen no dar a davar agora ficou sabido o episódio quer dizer, alguém viu o episódio colocou no Insta colocou no Facebook e todo mundo está sabendo porque eu olhei para os dois lados vi que não tinha ninguém quando eu matei o egípcio e de repente hoje quando eu falo pra aqueles dois Eudinho que estão brigando para de brigar eles falam pra mim você vai fazer com a gente hoje o que você fez ontem com o egípcio? quer dizer que todo mundo ficou sabendo a informação vazou, correu Rashi traz uma segunda explicação do que quer dizer a henno da davar Rashi diz agora não que o fato que eu matei o egípcio ficou revelado Rashi traz uma outra explicação também que é verdadeira Rashi diz o seguinte agora eu entendi uma coisa que eu não entendi por muito tempo de quem a gente está falando de novo o Moshe Rabenu o Moshe Rabenu teve um dilema isso com esse só já é bárbaro que o Moshe Rabenu não sabia tudo por maior que ele era ele ainda tinha dúvidas falou uma dúvida que eu sempre tive famosa dúvida cruel qual é a dúvida que eu tive disse o Moshe Rabenu é o seguinte porque o que o povo judeu fez mais do que todas as outras 70 nações do globo terrestre o que quer dizer isso diz Rashi para sofrer para ser escravizado para apanhar durante 210 anos o que eles fizeram porque eles merecem isso mais do que as outras 70 nações o que eles fizeram a mais o que eles fizeram o Moshe Rabenu falou agora eu entendi a resposta aval porém diz Moshe Rabenu roe ani eu vejo eu entendo xe-re-me-re-o-im-le-kach eles merecem isso agora que eu vi que o Yudim estava batendo no outro eu não entendi direito mas é isso que eu tenho a Torá eu entendi exatamente porque o povo yudim merece mais passar por essa parte de desconforto mais do que as outras nações bom assim que Rashi diz então como o que quer dizer arre no dadavar agora está claro para mim Rashi para mim desculpa Moshe Rabenu melhor dizendo agora está claro repito para mim Moshe Rabenu o que por que o povo judeu foi escravizado quanto tempo Rashi 210 anos ótimo legal eu li esse Rashi 29 anos eu tive uma pergunta nesse Rashi Rashi fez uma pergunta e me deixou no vácuo não respondeu eu não entendi de novo qual a pergunta do Rashi por que o povo judeu foi escolhido para sofrer tanto não é isso mais do que 70 outras nações o que que Rashi responde agora eu entendi eu não entendi por que porque a informação vazou as pessoas descobriram então o povo judeu merece ser escravizado mais do que os outros mas peraí eu tive uma dúvida quando eu li esse Rashi há 29 anos atrás e os outros povos não falam o Machunara o que que Rashi respondeu nada Rashi contou deu um mergulho no dilema que tinha na cabeça de Moshe Rabenu mas a priori com todo o respeito ao Rashi ele não respondeu nada a pergunta é por que a gente merece mais a resposta é porque a informação vazou eles falavam o Machunara olha o que o Machunara não fez um contou para o outro até que todo mundo estava sabendo no dia seguinte que o Machunara não matou o egípcio mas tá bom e daí como isso responde a pergunta por que que a gente foi escravizado mais do que os 70 povos os outros povos também falam o Machunara eu nunca entendi esse Rashi 29 anos de dúvida aí esse era o Baruch HaShem de novo eu falo para vocês com 100% de certeza no mérito de vocês ouvintes vem a resposta eu acho que a resposta é essa em Parashat Vairri tem um momento histórico que acontece no Sepertura o que acontece Vairri Yaakov Elbanav Yaakov mais uma passagem que a gente conhece também Yaakov Avino pai das doze tribos vai conversar com quem com os filhos dele ele já está no fim da vida vai homem ele fala para os filhos olha eu vou pedir um favor para vocês E Asfulachem se juntem meus queridos filhos doze tribos Etaxerikra Etaxerikra eu vou contar para vocês eu vou contar para vocês o que vai acontecer com vocês até o século XXI tudo a história da humanidade inteira e de todos Eudim aonde você vai passar aonde vão gostar de você aonde vão deixar de gostar de você aonde vocês vão ter sucesso aonde vai ser o contrário e se a gente olhar no Rumash Yaakov não conta absolutamente nada do futuro da história do povo e não é que a Torá não contou o próprio Rashi diz ele ia contar mas por alguma razão não deu certo ele não conseguiu contar desapareceu a providência divina de cima da cabeça dele a profecia ele acabou não contando ele ia contar para as doze tribos eu fiquei com uma dúvida eu fiquei com uma dúvida por que que a Torá então conta isso para a gente e Yaakov falou se juntem e eu vou contar para vocês a história de toda a humanidade a história do povo judeu até o fim da história do mundo e aí a profecia desapareceu da cabeça dele e por que que eu preciso saber isso no século XXI essa foi contar mas não rolou por que eu preciso saber disso por que que a Torá conta isso para a gente Rashi Monshoab Zichron Libraha conta para a gente e tem razão Yaakov Avinu não contou a história para os filhos mas tem uma mensagem para nós do século XXI aqui o que Yaakov falou para os filhos Vaikra Yaakov Elbaná Vaiober Yaakov chamou os filhos lembro de novo o que passou que disse E as Fulachem se juntem pergunta a Rashi por que ele falou para os filhos se juntem óbvio se ele vai falar com todos os filhos eles vão estar em volta da mesa para ele poder conversar porque se um estiver no Maracanã e outro no Itaquerão e outro no Morumbi Yaakov não ia conseguir falar com eles então é óbvio por razões de praticidade eles tinham que estar juntos então por que o Passu fala E as Fulachem se juntem diz Raucho o seguinte olha para que a mensagem que fica para a gente é E as Fulachem se juntem porque eu vou contar para vocês para nós quer dizer que estamos vendo no século XXI que a gente deu sem vetorar o que vai acontecer no fim dos dias alguma mensagem ficou assim para a gente o que E as Fulachem se juntem para que eu possa contar para vocês diz Raucho mesmo que ele não contou com detalhes a profecia por que a Torá que o Doshá contou para a gente que ele queria e não rolou para ensinar para a gente queridos E as Fulachem se juntem para saber o que vai acontecer Beacharita e Amim no fim dos dias que são os dias que nós hoje estamos vivendo parece que um dos carimbos do povo Yaudí é E as Fulachem ficar junto eu lembrei daquela famosa musiquinha que é um dito dos nossos sábios obviamente costumo dizer esse é mais um que o porteiro de Jerópolis também certeza conhece com a tradução quanto é bom e bonito as tribos exatamente o que a gente está falando o Passu que a gente está falando estar juntos estarem juntos o Zohar Akadosh olha como ele lê esse Passu quanto é bom e bonito quanto é legal quanto é iupi iupi quando as tribos nós e Eudim estamos Yachat não juntos ele fala o que quer dizer também junto Yachat o que quer dizer Gam Yachat também junto o que é esse Gam diz ele diz o Zohar Akadosh Gam também Yachat quem Yachat Yichudosh Yolam Akadosh Baruchu que ele é o único ser no mundo ele é chamado de Yachat Yachir diz o Zohar Akadosh quando a gente consegue conviver junto Gam Yachat também Akadosh Baruchu está presente conosco e caso contrário Loharera o contrário também que não seja é verdade olha só o significado disso olha quanto significante essa ideia pessoal Yachat foi em um momento da vida dele teve uma disputa com o anjo de Esav não sei exatamente como que uma pessoa briga com o anjo mas agora conta pra gente no tratado de Rolim que teve uma luta física mesmo o anjo de Esav ficou chateado com Yachat e veio lutar com ele depois que o anjo de Esav perdeu o nocaute porque Yachat derrubou ele ele foi embora mas Yachat ficou com um pequeno machucado onde ficou machucado nele em algum lugar na coxa e a gente chama em português de nervo ciático e pra nós o que mais deixa consequências eu queria tanto poder comer filé mignon quando alguém fala eu comi filé mignon quase certeza eu falo pra você você não comeu filé mignon por quê? porque vocês pegarem uma foto da Lachá de um boi metade do boi não é comercializado quer dizer o abate frigorífico judaico abatedor ele vende isso pros não eudim mas eles a gente não consome por quê? porque o nervo ciático ele escorrega de uma forma não uniforme da metade do boi quase que pra trás e a gente não pode comer o nervo depois vai escritar quase metade do boi a parte traseira inteira é vendida para pra não eudim e a gente fica aquela metade pra frente ah mas e falaram que eu comi filé mignon tudo bem é um filé mignon três jolies mas não é o filé mignon de verdade por quê? porque quando Jacob apanhou do anjo de Sá ficou só uma marca a Shem falou pra lembrar dessa marca nunca mais a gente vai comer o nervo ciático durante toda a nossa jornada no mundo agora como a pergunta fica é como que o anjo de Jacob atingiu como o anjo de Sá melhor dizendo atingiu Jacob teve um momento que ele foi e ele atingiu ele o que aconteceu naquele momento pro anjo de Sá ter uma entrada e começar a lutar com Jacob demorou pra atingir o que aconteceu ele achou o momento a hora H pra entrar o que que ele encontrou olha que interessante diz o levo de Slonim exatamente isso tá escrito vai bater Jacob levador Jacob ficou sozinho imediatamente diz o passuk vai haver e shimô vem um homem que era o anjo de Sá mais uma vez lutar com ele e acabou machucando o Jacob isso foi pra gente filé mignon não poder comer mas a ideia que tem aqui diz o levo de Slonim no livro dele no momento que Jacob por qualquer razão ficou solitário sozinho isolado o anjo de Sá conseguiu lutar com ele e prejudicar ele porque faltou Easfu faltou esse grupo perdeu o poder de fazer parte de um grupo no momento que ele ficou sozinho ele ficou vulnerável e o anjo de Sá conseguiu atingir pessoal olhem como a gente agora o Hashem descobre uma coisa olha como tudo na Torá flui de um jeito espectacular que evento precedeu a nossa jornada pro Egito de novo que evento precedeu os eudinhos descerem pro Egito e ficavam há 210 anos de escravidão quando a gente menciona a escravidão do Egito tentem lembrar que o que era muito difícil a gente mora longe do Egito e mora em distância de templo a gente não imagina quando a gente vai pra Alemanha vai pra Polônia a gente vê coisas que machucam a gente é pra machucar mesmo infelizmente mas o Egito foram 210 anos e foi um trabalho difícil foi escravidão e foi sofrimento também o que precedeu essa jornada ao Egito queridos a resposta é Yosef lembram Yosef os irmãos venderam Yosef e aí Yosef foi parar no Egito eles acabaram indo pro Egito pra pegar comida e ficaram pra lá pra sempre olhem que espetacular é de se lambuzar olha como a Torá ela é precisa queridos todo o tempo o Rahabim contou pra gente isso que os irmãos se comportavam como irmãos não que na nossa fazia um parênteses ai meu filho briga com minha filha é normal isso é saudável ai ele pegou eu quero tomar banho primeiro ninguém quer tomar banho quando um quer todo mundo vai tomar banho ninguém quer brincar com aquele jogo quando um quer todo mundo quer brincar ninguém quer comer o bolo quando um quer só tem um pedaço todo mundo quer o mesmo pedaço isso é saudável não tem problema fecha o parênteses mas todo o tempo que os irmãos de Yosef se comportavam como irmãos o povo e o Di olhem que magnífico não tinha o porquê de descer pro Egito eles tinham uma shmirama a proteção no momento que os irmãos venderam Yosef a Shem falou o que agora vocês perderam a proteção de ser um grupo só então vocês de novo o povo igual o Jacob ficaram levado vulneráveis de imediato o próximo passo foi que o povo judeu foi pro Egito e ficou duzentos e dez anos no Egito por que isso? porque os irmãos obviamente que eram as doze tribos eles eram gigantes mas se a Torá conta o erro é pra gente aprender tiveram ciúmes de quem? de Yosef e o que aconteceu? o que eles fizeram? diz a Torá eles falaram foi a mesma coisa que aconteceu com quem queridos? com Moshe Rabbeiro lá atrás eles venderam eles venderam Yosef venderam ele a Torá até fala eles não conseguiam mais nem olhar pra cara de Yosef não tinham mais paz com Yosef logo depois o povo foi morar no Egito quando a Shvatim ficaram levados sozinhos não teve mais EASFU não foram juntos um grupo só o que aconteceu foi que o quê? tá bom agora vocês perderam a proteção querido povo e eu de ir vocês estão nas mãos do farol fiquei pensando olha que interessante eu não sei se vocês já pensaram sobre isso mas se a gente olhar pra Amidá inteira que a gente reza Shaharit Minchai Arvit três vezes por dia Baruch Hashem a gente pede pra Kaduj Baruch Hu talvez agora ficou fácil porque eu já dei a dica não fazer uma única verá a gente não especifica fora essa uma verá eu acho eu pesquisei eu olhei talvez estou enganado mas eu acho que não a gente não pede pra não comer não kasher que é importante a gente não pede pra não violar o Shabbat a gente só pede pra Kaduj Baruch Hu por favor me ajuda me ajuda a não fazer uma verá em específico qual verá Lachonará Elokai vírgula no fim da Amidá Letzor Lachonimera me ajuda a não falar Lachonará Habibi tem 613 por que você vai pedir justo Lachonará a resposta é essa porque o Lachonará mostra que a gente se distanciou eu acho e quando a gente se distancia a gente perde o poder de Lachonimera a gente fica vulnerável a ir pro Egito Esaf conseguiu atingir Jacob e Moshe Rabbe não entendeu porque o povo teve que ficar no Egito ah mas todos os povos falam Lachonará com a nossa pergunta não foi? mas talvez é o contrário por isso que a gente precisa pedir pra não falar exatamente isso quando tem um teste que a gente faz ajuda exatamente a gente mora em comunidade aí a gente vai pedir quem precisa pedir pra não falar Lachonará queridos o cara que mora lá na ilha sozinho se ele mora sozinho e fala Lachonará ele tem um problema mais grave do que Lachonará certo? agora olhem que brilhante eu acho que essa resposta da pergunta que eu tive por 29 anos Moshe Rabbe falou agora eu entendi porque o povo foi escravizado porque eles são pior do que os 70 povos agora entendi mas a gente perguntou os outros povos também falam Lachonará tem razão talvez eles falam pode ser que falam mesmo mas pra gente o símbolo de Eudi é estar junto então falar Lachonará vai contra o que? a nossa essência os outros povos tem outra essência então Moshe Rabbe não falou agora eu entendi porque esse povo foi escravizado porque eles falam Lachonará a gente perguntou mas outros povos também falaram não respondeu nada erro nosso sim respondeu Moshe Rabbe não falou eu entendi agora que isso é essência do povo e se falta isso falta proteção então o povo agora já infelizmente vai ter que passar por momentos um pouco desconfortáveis que foram 210 anos árduos no Egito em contrapartida se isso é verdade a união que aparece na Torá tem que ter uma força show não tem quantas vezes a gente já falou a paraxá de Aqedat Itzhak no Shiur no Sidur na Sinagoga 300 eu nunca tinha percebido o que eu vou contar para vocês agora olhem como a Torá costura uma coisa conta de uma forma brilhante um dos momentos mais bomba do mundo foi o décimo teste de Avramavino Aqedat Itzhak não foi? tá pessoal escutem comigo essa pérola o primeiro passuk de Aqedat Itzhak Hashem fala para Avramavino por favor pegue o seu filho a gente conhece a gente já leu mas talvez me permitam nunca tinha percebido isso Avramavino Itzhak caminham para Aqedat Itzhak tá escrito Avramavino pegou o fogo quer dizer a lenha né os dois foram juntos obrigado pensei que pensei que ele foi sozinho pensei que Avramavino foi sozinho fazer aquela Itzhak é óbvio que ele foi junto mas se isso não fosse bastante o passuk seguinte Itzhak fala para o pai dele Avramavino Ava a gente vai fazer um korban um sacrifício cadê o sacrifício segue mais um último passuk diz Avramavino falou para o seu filho Itzhak Habibi Elohim Irei Loase Olá Hashem vai mostrar para a gente o korban Veni meu querido filho e agora escutem essas palavras para chacoalhar Os dois foram juntos Habibi você falou o passuk passado que eles estavam juntos já não precisava e agora fala eles foram juntos é óbvio só tinha duas pessoas Avram e Itzhak se Avram foi com Itzhak Itzhak foi com Avram eles foram juntos porque falou isso porque repetiu duas vezes deve ser que o que deu o korban para que dar Itzhak fora a grandeza gigante de Avram e de Itzhak é o fato deles estarem Yardav por isso que a Torá fala para a gente em dois versos um e logo o outro Yardav Yardav é óbvio que eles estavam juntos sim eu não estou te falando fisicamente que eles estavam juntos o fato de eles estarem como pai e filho sem argumento sem discussão sem discórdia é o que deu a força para que era Itzhak até hoje dá mérito para a gente em todas as vezes em Rosh Hashanah quer dizer a Mahroget por um lado ela é grave e a o Ardut por outro lado estar unidos é uma força potentíssima demais agora se isso é verdade depois que Moshe Rabel entendeu a Heno da Davar que a gente fala a Rosh Hashanah a gente explicou ele entendeu porque que Hashem fez o que deixou a gente o que escravo no Egito não é mas ainda faltou uma coisa pensei comigo mesmo isso mostra porque a gente ficou vulnerável a gente não ficou mais junto mas por que que a gente justo foi passar no Egito como escravo como que isso é um conserto para essa discórdia que eles tinham de um falar do outro espalhar o segredo que Moshe Rabel havia matado o egípcio eu acho que a resposta é muito simples quando a gente vê um Yudi soldado Israel em perigo recebe uma mensagem que ele tem em perigo quando a gente escuta Loreno que não tem uma criança em Nova York que está doente e precisa de ajuda de transplante de não sei o que lá ou de terrilímo de dinheiro o que as pessoas fazem pode contar comigo eu ajudo eu pago eu levo eu faço terrilímo cada um do jeito que pode fazer você nunca viu o cara você nunca escutou ele você só viu um nome você enviou a foto dele não é nem família eu acho que essa é a resposta quando o povo está em perigo infelizmente nesse momento ele está em perigo ele está em sofrimento ninguém pergunta quem é você todo mundo volta a ser o que um só tem o Moxerabeno que Bárbaro falou eu entendi porque a gente veio parar aqui porque faltou união por outro lado porque justo veio parar aqui acho que essa é a resposta porque quando o povo está em sofrimento ele volta a ser um povo só quando tem um Yudi na França em perigo todo mundo faz teidim para ele corrente de não falar lachonará corrente de fazer resse é isso mesmo mas você não sabe quem é ele não interessa não interessa inclusive uma vez perguntaram eu vi em nome de duas pessoas mas eu sei que plural o fundador da Filmin uma vez um não Yudi perguntou para ele como que está escrito no Talmud de vocês vocês são chamados de Adão vocês são chamados de Adão e os outros povos não são chamados de Adão quer dizer que a gente não é gente Adão quer dizer pessoa vocês são pessoas a gente é o que nós somos o que animais não todo mundo é homem todo mundo é gente todo mundo é ser humano lembre-se de dizer que o Talmud usa a palavra Adão a única palavra que se refere a pessoa e não tem plural é Adão o Talmud falou para a gente todo mundo é ser humano claro que um não Yudi também é um ser humano certeza mas até no Cruimadá vocês são uma pessoa porque a palavra Adão não tem plural quando tem um Yudi em Tel Aviv sofrendo e eu nunca ouvi falar nele ou na Suíça ou na Argentina ou no México faz mal para mim isso só o povo Yudi tem foi isso que Moxé Rabbe não entendeu eu vi uma história que aconteceu em Five Towns em Nova York história aconteceu numa Macaulay história 100% verdadeira história aconteceu numa Macaulay Macaulay não tem Macaulay nos Estados Unidos é um uma lojinha a mulher estava passando com as compras e aí ela chega e fala olha para o caixa coloca na minha conta alguns pagavam alguns pagavam alguns pagavam de crédito alguns deixavam dívida e assinavam e depois ia pagar ela falou por favor deu quantia total coloca na minha conta a moça do caixa falou a senhora não tem crédito acabou já expirou o crédito que você está devendo já passou do limite que a loja dá para você ela falou só um segundinho tirou o cartão de crédito do bolso e falou tá bom então coloca no meu cartão de crédito aí a moça coloca o cartão de crédito a caixa coloca o cartão de crédito na maquininha e não passa porque não tem crédito para passar tem cartão mas não tem crédito é um cartão de crédito sem crédito não passa então a moça fala tá bom eu volto mais tarde filo atrás dela todo mundo olhando uma vergonha aí a moça de trás fala para ela olha minha senhora não se preocupa eu acerto depois quando a senhora puder a senhora me acerta ela falou mas a gente te conhece mas eu te acerto ela falou eu prefiro que não tá envergonhada não queria pedir um favor não precisa tá bom a moça de trás que estava dela essa moça deixou o carrinho lá do lado foi embora com vergonha a moça que estava atrás dela faz uma pergunta para o caixa quanto essa senhora deve o caixa fala olha eu vou puxar o extrato ele puxa o extrato pensou que ela conhecia ela falou olha são 3 mil dólares e as fu se juntem porque eu vou contar para vocês o que vai acontecer no fim dos dias a mitzvah de sentir um povo só é o que vai segurar a Bnei Shreel no fim dos dias e para a gente ver queridos essa história eu não conhecia é de um gadolo e a gente muitas vezes quando a gente fala de um gadolo é bom porque a gente se inspira por outras vezes a gente tenta não se relacionar porque ele é tão grande mas essa história acho que precisa conhecer tem duas, três lições dela mas eu vou usar porque a gente está usando aqui para o Senhor para o nosso foco de um povo só e saber fazer parte de uma outra pessoa um outro Yudi também é parte do meu ser ele era muito muito, muito, muito pobre na casa dele tinha um set de carne de louça e um set de leite hoje em dia a gente tem um de carne um de leite um de Shabbat um de Pesach um de Sukkot um de Kipur um de Roshanah um de Motzei Shabbat lá tinha só o que? um set de prato o que é um set de prato? um prato um garfo e uma faca de leite esse é o set total e um prato um garfo e uma faca de carne that's it então como eles comiam comiam um lavado e depois comiam outro o Wadi Usef era muito, 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 muito muito pobre o pai dele era muito pobre ele queria casar só que ninguém queria casar com ele porque ele não tinha nada como que é sustentar? não tinha nada absolutamente nada mesmo até que uma vez apareceu Minashamayim de verdade o Basra o Shidur a noiva falou eu quero sair com esse homem ela queria sair apresentaram ela pra ele ela saiu com ele ela saiu com ele algumas vezes ela gostou dele ele gostou dela pronto pra fazer Magruk Shabbat noivado ela falou pra ele olha tem uma coisa que eu não te contei até agora eu queria te contar não sei se vai te incomodar acho que não mas eu me sinto confortável de te contar porque eu acho que é importante ele falou tá bom por favor me conta olha uma vez por semana eu tenho um minhag e a vovada respeita muito os minhaguin de ir no cinema uma vez por semana Netflix e eu não estou pronto a abrir mão da minha ida semanal ao cinema eu não estou pronto a abrir mão da minha ida semanal ao cinema a vovada falou puxa vida o que eu faço eu gostei dela é a única que quis sair comigo nas minhas condições mas e no cinema eu nem sei o que é cinema pensou olhou analisou a vovada se aconselhou e falou olha essa senhora não é pra mim mas ela está achando que apareça outra melhor e apareça outro melhor pra ela desmancharam o quase que noivado essa mulher se sentiu muito envergonhada de sair com ele e as pessoas já estavam sabendo e cancelou ela foi no Bedin foi no tribunal judaico e falou olha eu fui humilhada e humilhação tem danos morais na Torá o Mará fala sobre isso danos morais eu quero restituição disso fizeram um Bedin ele ela pra julgar isso saiu que era o Vá de Osef Zichroni Braká ele saiu do Bedin falam pra ele e sacai você não deve nada porque você não fez nada pra ofender teve uma informação que você não sabia e ponderou e pra você viu que não era boa só que é correto pra ficar liso zero quilômetros lá em cima no Chamai pagar pra ela dez liras dez moedas dez liras eu não tenho uma lira pra pagar pra ela se você quiser fazer o show seis estrelas Dubai você precisa pagar pra ela dez liras bom o Elvada não tinha o que ele fez ele trabalhou durante alguns meses como binding binding é na Zeshivot tem um cara que costura os livros pra os livros não se despedaçarem ele fortalece o livro então o Elvada trabalhou fazendo binding da Zeshivot durante alguns meses e cada mês um, dois meses que ele juntava uma lira ele pegava e dava pra mulher passados alguns meses ele juntou dez liras e pagou pra mulher e falou pra ela desculpe qualquer coisa setenta anos depois esse mesmo homem estava no office dele muito fraco pouco antes de falecer e já não recebia mais ninguém porque ele não tinha mais nem força pra conversar com as pessoas as pessoas não entendiam ele então infelizmente ele já não sentia mais capaz de aconselhar as pessoas e responder perguntas verbais o Elvada e o Zeshivot está sentado no escritório dele o Chamash dele o ajudante dele olha ele diz tem uma mulher querendo falar com o senhor o Elvada fala pra ele olha eu não consigo falar eu não tenho o que falar eu não vou poder ajudar essa senhora infelizmente aí ele volta o Chamash volta pro Elvada e fala olha essa mulher falou que ela o senhor vai querer falar com ela eu não sei eu queria muito mas eu não consigo ela pediu só pra avisar pro senhor que ela era o Shidur do senhor há muitas décadas atrás quando o Elvada escutou isso ele falou uau puxa vida talvez ela ficou chateada com alguma coisa mas eu paguei pra ela então ele falou deixa ela entrar essa senhora entra e fala pro Elvada o seguinte olha eu tive uma vida muito difícil durante esses anos eu casei mas meu marido faleceu eu fiquei viúva e meu marido não teve parnaçada e eu fiquei menos parnaçada ainda depois que ele faleceu eu fiquei sem sustento e ele ficou olhando e falou já entendeu o que ela queria ele chama o Chamash dele e fala olha eu vou te pedir um favor até os 120 anos dessa mulher eu quero que você faça dois favores pra mim quite o aluguel dela ela tem um apartamento pequeno tira das minhas contas o aluguel dela e uma vez por semana um carril de supermercado na sexta-feira pra uma pessoa na casa dela pessoal uma mulher que cobrou desse homem no Bedir porque ele não quis jogar com ela porque ele não sabia que ela queria ver o episódio 33 cenário 44 do Netflix ela falou pra essa mulher eu vou atender porque talvez ela ficou chateada comigo eu quero mostrar que eu não tenho nada nenhum rancor com ela Elvadia na verdade dentre outros e o nosso povo tem essa amidade específica falou uau esse é o nosso povo esse é o nosso povo ah mas eu estou chateado com aquele homem que ele não me pagou uma conta e ele viajou pra mamãe faz 43 anos atrás de fato você tem razão se ele puder te pagar o que ele te deve cobra mas se por enquanto o tefilata der pro dinheiro o que adianta ficar chateado com a pessoa e a cor falou se junta eu vou contar pra vocês pra nós o que vai sobrar no fim dos dias o que vai sobrar no fim dos dias é quando eu não tenho o que cobrar da pessoa porque a pessoa não tem o que me dar não adianta rancor de verdade se a gente eu cada vez que olho pra aqueles vídeos ou fotos do Silma Chaz cada pessoa se impressiona com alguma coisa pra mim o que mais me impressiona fora o Mega Zerud que é do Da Filme indiscutível mas particularmente pra mim o que mais me impressiona é ver aquele MetLife Stadium com 40 mil pessoas pelo menos o que mais impressiona sem desmerecer a organização sem desmerecer a quantidade de pessoa quantos voos vão pra lá quantas vãs são mudadas o trânsito muda mas o que mais impressiona não é nada disso o que mais impressiona é quando a gente vê fotos e quem não viu depois procura no Google ou que vá um dia pra lá vê agora é dia um dia em janeiro tem se Deus quiser vai pra Nova York e vê uau 40 mil todo mundo dançando junto no Silmachas 40 mil falando 40 mil 90 mil 90 mil 90 mil falando o que mas tem judeu mas tem judeu judeu com chapéu judeu sem chapéu judeu com cabeça judeu sem cabeça tem todos os tipos de eu vim lá e de repente a gente vê todo mundo dançando junto mas ele pensa assim eu penso assado continue pensando do seu jeito não muda cada um tem a mistura dele mas saiba respeitar o outro saiba que o que vai segurar Bené Israel nesse momento queridos a Torá que do chá conta pra gente é estar junto quando tem 90 mil cantando Am Israel Chai e um com kippah outro com kippah preta outro sem kippah outro com chapéu outro com é algo impactante pra mim isso é o que mais me impacta cada vez que eu vejo há sete anos e meio essa organização chamada Silma Chaz que virou gigante então talvez fiquei pensando em alguns exemplos práticos pra descrimir o Chur quando está sentado no avião e de repente a gente vê vindo lá você está sentado na cadeira 40, 50 você vindo no fundo do corredor lá na nossa direção às vezes tem algumas coisas que a gente tem uma mãe com quatro filhos tomara que ela vai sentar do meu lado porque eu não vou dormir nem um segundo mas eu não queria falar sobre isso hoje eu queria falar sobre o seguinte eu sou uma pessoa religiosa e está vindo um cara lá de piercing que eu sei que ele é o D ou eu não sou nada religioso também e está vindo alguém mais religioso de barba de chapéu e aí eu faço todos os meus teirinhos que ele não sente do meu lado talvez o estilo de hoje venha ensinar pra gente que devia rolar por favor senta do meu lado é a sua e daí que você é diferente de mim se você é eu sou eu pessoal o que muda o que muda a gente é eu não quer dizer que você vai casar com minha filha cada um tem seus valores está certo mas eu respeito você por ser eu quando a gente quando a gente entra na sinagoga eu sei que é um Yetzerana do século XXI às vezes ou na sinagoga ou numa festa acontece isso tomara que eu esteja enganado mas eu acho que acontece isso passa uma pessoa na nossa frente a gente faz um scanning assim conta de banco quantas casas ele tem quantas ele viaja por ano conforme isso aí vai o meu bom dia o meu boa noite como vai faz tempo depende 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 do que eu conheço quantos zeros vai pra lá talvez os dias de hoje são tentar fazer a volta também eu estou falando comigo mesmo seja a pessoa importante ou não e de verdade quem sabe quem é importante quem sabe se o cara que tem 40 milhões no banco ele é mais importante do que o cara que tem 400 reais no banco eu não sei está certo que um um tem brahá e ele também merece respeito mas quem falou que ele é mais importante para cada um eu não sei que dificuldades ele tem que dificuldades o outro tem quanto ele se esforça para achar quanto o outro se esforça a gente não sabe então talvez são dias para a gente se esforçar os de fim do mundo é de verdade no lado positivo são os fins dos dias a gente está chegando já no fim da história do mundo a harita é a mim cada um falou se esforça no yardav e não faz esse scanning nas pessoas eu acho que tem a ver esse yardav também em casa na sinagoga é verdade no avião é verdade no bar mitz no casamento é verdade como a gente falou mas em casa também com filhos com marido com a esposa nós também fazemos parte de Bnei Srei não é? então será que meu filho minha filha minha esposa meu marido não tem que ter as fu não tem que a gente fazer parte de uma família o que quer dizer isso? eu preciso saber também como me comunicar com eles acho que é muito importante é difícil hoje a gente tem muitas pressões na rua chega em casa a pessoa acaba desarmando mas tem que tomar cuidado porque também recebe começa começa ou termina como que seja em casa também e é um povo só isso mesmo é um povo só olhem como só o Ramban Narman de Estadus o famoso Passuk que é uma musiquinha mas é um Passuk também Ve'avta Ve'ahakamuha e também tem a ver com o estudo de hoje pergunto Ramban é impossível que existe a obrigação de amar o próximo como a ti mesmo é impossível porque a Torá nunca pede pra ninguém fazer algo que é impossível eu não consigo gostar do próximo como a mim mesmo eu me conheço faz tantas décadas já eu cuidei de mim faz tantas décadas eu fiz regime faz tantas décadas eu fiz ginástica faz tantas décadas eu estudei faz tantas décadas eu deixei de estudar eu investi em mim aquele outro indivíduo aquele outro indivíduo que eu vi faz dois meses eu tenho gostado é igual a mim é impossível de Zoramban que Ve'avta Le'ahakamuha quer dizer gosta do próximo como a ti mesmo então o que quer dizer de Zoramban Ramban prova isso ele diz Ve'avta não goste do próximo para o próximo ame para o próximo como a ti mesmo o que quer dizer ame para o próximo como a ti mesmo nem flui no português Zoramban sem flui você tem que querer que o próximo tenha sucesso igual a ti mesmo não precisa dar a tua casa para ele não precisa gostar dele como você gosta de você isso é impossível mas Yardav é quando eu vejo que alguém fez um negócio bom ficar feliz por ele isso também faz parte de Yardav quando eu vejo alguém que fechou o câmbio da importação mais barato do que eu não falar seu desgraçado é difícil quando eu vejo alguém é verdade quando eu vejo alguém que vai comprar um apartamento é um condomínio vende 8 casas 12 eu fui comprar uma ele comprou depois e justo quando ele comprou ele pagou mais barato ai ai se eu tivesse meu bulldog aqui comia ele verdade é o sentimento que dá mas nem se vai ter para falar olha se fosse meu filho que eu ia falar Abusakana tem que isso que diz o Ramban não precisa gostar dele como a gente gosta de nós próprios é ficar feliz com o sucesso com o Abraha que ele tem só ele tem tudo bem o Ravdesler até conta que ele fala uma coisa muito peculiar estou terminando ele fala o seguinte que no mundo cada pessoa procura uma coisa que ele sabe fazer bem ele fala olha eu quero procurar minha marca no mundo nas escolas todo mundo quer deixar a marca dele o que as pessoas fazem escreve no banheiro qual pessoa esteve aqui porque justo no banheiro ninguém está vendo aí você não fala eu quero deixar minha marca na escola quero deixar minha marca cada um deixa sua marca alguns querem maior outros menores mas então quer deixar a marca o Ravdesler fala que no mundo também cada um quer deixar a marca dele e cada um procura alguma coisa que só ele tem ele fica andando no mundo e fala o que só eu sei fazer só eu sou um bom comediante só eu sei vender bem só eu sei comprar bem só eu sei gastar bem só eu sei ganhar bem é dom dos homens das mulheres tudo né então Ravdesler fala que cada pessoa procura uma coisa que só ela sabe fazer melhor do que o Cris que é a comunidade inteira não é verdade? Ravdesler fala isso provém de uma amidade não boa inveja ele fala qual o problema se eu sei fazer tal coisa e ela sabe ele também sabe tem espaço no mundo para todo mundo tem cliente para todo mundo tem tanta gente aí que vende tecido fio tem cliente para todo mundo pessoal não se preocupar tem espaço para todo mundo no mundo então ele fala tá certo se eu ver alguém que tem uma coisa que eu pensei que só eu sabia fazer só eu sabia fazer e tem mais alguém que faz eu posso fazer desfilar por favor não diminua minha parnação mas não ficar triste que tem alguém que também sabe fazer isso bater palma pela tzlachá do outro e eu acho que a definição de ardut de união de sentir um povo só que é o chino de hoje à noite englobar mais iodim no meu eu e com essa história eu termino o que quer dizer se preocupar com outro iodim no mundo dos estados unidos esse homem foi mais famoso do que abraham lincoln tá bom ravmoshecher é um homem que mudou a torada dos estados unidos eu não disse navaiota eu disse os estados unidos inteiro talvez teve impacto em israel também mas os estados unidos inteiro foi o chefe e o presidente de abu dada estrela durante muitos anos ele conta que teve uma coisa que deu impacto na vida dele e foi uma cena que demorou menos de dois minutos qual foi a cena ele conta que ele chegou uma vez estava vindo de uma cidade para outra no aeroporto em nova york e ele aterrizou e saiu e de um voo do lado se encontram lá para pegar a mala ele e nada mais nada menos ele era um jovem uma criancinha que o famoso grande Roshivad Toravadá Ravjakov Kamenetsky quando ele viu esse homem ele falou que precisava tirar uma foto com ele hoje em dia não tinha selfie mas existiam fotos ele foi tirar uma foto com esse homem então ele chegou para tirar uma foto do lado do Ravjakov Kamenetsky e havia uma entourage de pessoas indo receber Ravjakov Kamenetsky e falam para ele sai daqui ele está ocupado agora empurraram ele Ravjakov Kamenetsky quando viu que esse menino estava indo tirar uma foto pediu licença ele foi perto do menino ele falou só um segundinho arrumou o cabelo arrumou o chapéu levantou a gravata falou para o menino está boa agora minha imagem falou então capricha na foto aí tirou a foto deu um sorriso e tirou uma foto o Moshe Sher de Zirron Libraha falou esse um minuto e meio que isso aconteceu talvez até menos mudou minha vida eu vi que se esse homem esse gigante estava preocupado com uma criança como eu eu também um dia vou querer ser um gigante para o menino e esse foi meu sonho e de fato foi isso que fez esse homem assim de conta virar quem ele foi que Bezat Hashem pessoal a gente possa se juntar se cuidar de não falar que essa é a Midah que vai contra a essência do nosso povo que a Dojo Baruchu possa falar para a gente olha chegou a hora de Echaritayamim chegou o fim dos dias que o povo judeu Bezat Hashem só possa ter Brakot todos nós aqui que a gente possa juntos como dizia o açúcar a união mais na força faz na força faz na força é e o e e e e e e e e e Obrigado.